E aí seus alienígena, como é um vídeo especial, nada como usar minha voz real né kkk, e esse vídeo vai ser a primeira retrospectiva do canal, que contém as melhores, ou piores, ou os melhores piores momentos do canal nesse ano, então já deixem seu like, e se inscrevam no canal, que isso vai me ajudar demais beleza, então chega de papo, e bora logo pro último vídeo de 2020. E aí seu fela da jumenta, há quanto tempo eu não vejo essa sua cara feia, ah eu digo mesmo chefe, escuta aqui Tony, esse vinhado aqui será seu chefe enquanto eu não estiver perto, eu quero que o leve para você conhecer sua nova casa, mas e se ele me estrupar, vai ser problema seu, leve ele logo ou estouro suas bolas, tô sentindo que agora vai, ué, o Hidra atravessou o caminhão, mas eu acho que dá para pegar ele de novo, e tentar mais uma vez outra opção Opa! Opa, opa, espera aí. Por que tem um avião perto dessa casa? Subiu! Tá bom, isso foi estranho. Socorro, a polícia vai me prender. Opa, a não, minha casa é pra lá. Pura que eu me fenda, porra. Ó, sai correndo dele também. Eita, polícia, aja naturalmente. Três dias depois... Socorro, não consigo sair daqui. Não posso ajudar, deixei a panela no fogo lá em casa. Oxe. Aí, mano, eu quero saber quem comeu o pudim que deixei na geladeira. Oxe, acha que eu comi aquele pudim? Eu odeio pudim. Ô, mano, eu sei que foi você que pegou minhas revistas de mulheres sem vestimentas, que deixei debaixo da cama, né, seu vagabundo? Você tá louco, mano? Não peguei, não. Com certeza foi o Augusto que pegou. E eu não peguei nada, não, seu idiota. Só te deita na porrada, seu idiota. Então eu acho que quem pegou as revistas e comeu o pudim foi o Alfredo aí. Tá bom, então. Foi eu mesmo que fiz isso aí. Alfredo, como você pôde? É que o gosto de comer pudim e ver mulheres sem vestimentas é um hobby meu. E pelo jeito estou lidando com suicidas. Porque os caras não querem viver kkk. Não vou me matar, não, você tá doido, é? Como os caras não querem serem salvados, e pelo jeito só tem um inimigo, terei que cuidar disso sozinho. Kkk, os caras é demente mesmo. Então vamos tentar aqui jogar com esse celular na minha mão. Parabéns, 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 parabéns. Meu Deus, socorro. Alguém me ajuda. Meu Deus, quase levou meu celular, meu pai do céu. Tchau, 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 tchau. Eita, preola, os caras tão tacando granada. Cuidado, senhor Bruno. Mas que droga, vou tacar uma granada de luz pra eles aprenderem. Eita, preola. Eu tô cego. Eu tô cego, tô cego dos olhos. Finalmente posso enxergar. E parece que o tio Pac-Man deu um jeito de parar os quad, não é mesmo? Eita, tá uma papagaiada monstruosa aqui. Vou até colocar minha fogueira para ajudar. Eita, o gelo quebrou. Tenho que ajudar. Mas esse celular não ajuda a... E morreu. Aêêêê, o tio Pac-Man conseguiu matar todos os quad, mas infelizmente só tem ele agora. Eu confio em você, tio Pac-Man. Morri. E aí, eu consegui. Por favor, aviãozinho, não explode. Eita, preola. Relaxa, eu estou de paraquedas. E aí, galera, bora assistir Tensionauta lá em casa hoje. Ah, eu não vou querer assistir Tensionauta, não. É muito sem graça. E se for Dora Aventureira, então? Agora sim, eu quero assistir. Então bora, galera. E aí, Dora Aventureira. Dora Aventureira. Lá, moça. Gostaria de ver eu tentando explodir o trem? Mas é claro que não, seu idiota. Não me perturbe. Mas dona puta, vai ser bem rapidinho e bem legal. Garanto que vai gostar. Eu disse que não. Estou trabalhando. Não me perturbe. Eu dou um tiro no seu saco. Ah, então tá beleza. Entra lenta. Mas o que é isso na... Ah, é tudo culpa sua. Se você tivesse aceitado, eu teria conseguido Sua puta de espina, barata, espremido, passarinho, rapariga, veia, idiota. Não vou negar que estou bem nervoso, mas eu acho que vai dar certo dessa vez. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu, de onde veio isso? Ah, tá. Eu estava perto da área 69, mas mesmo com a explosão, a moto continua ali. Acho que isso é um sinal que vai dar certo dessa vez. Olha só uma presidiária. Olá, moça. Por que você foi presa? É que eu dei a rodinha para um mendigo. Mas dar a rodinha para um mendigo não é crime. Eu sei, mas esse mendigo tinha dado a rodinha para um policial. E ele soube disso e ficou com ciúmes. E me prendeu. Ah, tá. Agora nós coloca a roda em cima dele. Garanto que eles não ligam. Ei, mano, tira essa roda de cima do meu carro. Estou terminando de pagar agora, seu escroto. E agora nós sai do... Socorro, cara. É o demônio. Ah, vou ter que pedir dinheiro para minha mãe de novo para comprar outro carro. Olha, eu acho. Tipo, eu só acho mesmo que não era para ter acontecido isso. Sai. Daí, seu carro escroto. Faz o bug direito a... Te desafio a pular de avião sem paraquedas e sem morrer. ... E aí... Já chegamos aqui. Modo de pouso seguro ativado. Vem cá, ele é bom? Se ele é bom? Sabe o que DK quer dizer? Doido come? Drifting King. Drifting? É. O que isso significa? Ainda precisa traduzir? Oooooooooooooooo Usou outra partida aqui, e pelo jeito não vamos perder, pois nosso squad é forte, não é mesmo? E pelo jeito me enganei. E olha uma amiga nossa pedindo por socorro, acho que é melhor ajudar, é só quebrar esse gelo e chegaremos lá. Ou é porque ela queria se proteger? Vou subir naquela casa pra matar os inimigos melhor. Pelo jeito não deu certo, eita vou morrer a a a a. Agora só depende da nossa amiga. Infelizmente não sou impostor, então bora fazer as testes sem levantar nenhuma suspeita. Não fez nem 10 segundos e eu já morri, mas que droga. Não precisa falar palavrões. Eu sei que é estressante morrer, mas tem que se acalmar. Mas que cara filha da pu... Dessa vez não sou impostor, é melhor se cuidar pra não morrer igual um cocô igual antes. Vou fazer a tesca aqui rapidão para não ficar bobeando e não morrer rápido. Até pra entrar em algumas casas apertando esse botão, aí abre o portão e nós entra, tem alguém em casa. Sai daqui eu tô cagando! Tá bom, calma, eu saio. Eu saio a a a a a a a a a a. Pois é galera, o vídeo foi esse. 2020 foi um ano extremamente complicado para nós, inclusive para mim. Mas o que salvou foi que em 9 meses nos conseguimos completar mil inscritos e mais de 10 mil horas assistidas. Eu realmente só tenho a agradecer a vocês. Só faltava monetização para ficar perfeito, não é mesmo? Mas isso nós consegue mais pra frente, né? E não se esqueçam de me seguir no Instagram, beleza? Posto coisas do meu dia a dia às vezes lá, beleza? Então é isso galera, um abraço, um feliz ano novo a todos e tchau!